Você emprestou dinheiro para o seu amigo. Qual é o principal risco que você corre nessa transação aí? O risco de não receber de volta esse dinheiro. Então, isso é a primeira modalidade de risco que nós chamamos de risco de crédito. Então, vamos entender bem o que é risco de crédito? Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma tela para a gente falar um pouco desse risco de crédito. O risco de crédito é justamente a garantia de que eu vou ter a liquidação desse título, que eu vou receber de volta o valor que eu emprestei naquilo que foi acordado. Então, esse risco está presente em todas as aplicações de renda fixa, perfeito? Que são instrumentos de investimento, aliás, em qualquer instrumento de investimento que se relacione com uma aplicação em renda fixa. Então, por exemplo, CDBs, debêntures, notas promissórias, tesouro, LCI, LCA, poupança. Eu sempre estou exposto ao risco de crédito, que é o risco de que da pessoa ou da instituição não conseguir me pagar. Então, esse é um dos componentes do risco e, nesse caso, é o risco de crédito. Então, quando a gente fala de risco, de uma forma geral, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é o tipo de risco principal que nós estamos correndo quando a gente faz uma determinada aplicação financeira, certo? Então, toda vez que eu comprar qualquer ativo de renda fixa, em maior ou menor grau, vai existir o risco de crédito. O risco de que aquela pessoa, na verdade, aquela instituição, ou aquela empresa, ou o próprio governo, o risco de qualquer um desses agentes para quem eu emprestei dinheiro, para essas instituições, não me pagar de volta. Então, sempre que eu faço uma aplicação, esse risco existe. Ah, André, mas eu tenho conta aqui num banco gigante e esse banco é muito grande e ele não tem esse risco dele quebrar. Ok, na verdade, não é que não tenha, mas o risco dele é mais baixo. O risco de crédito dele é muito mais baixo do que o risco de crédito de um outro banco menor, que é de uma financeira. Então, você tem que raciocinar numa escala de risco. Então, imagina o seguinte, hoje, o menor risco de crédito, o menor risco de crédito disponível, qual seria? Qual seria? É o chamado risco soberano, é o chamado risco país, né? Então, é o tesouro nacional. Esse tipo de risco existe. E aí, a gente considera assim, ah, então tá, então qualquer investimento que eu faça, em bancos e o que seja, eu tenho que ter a noção de que eu vou correr um risco maior, mesmo que seja um pouquinho só maior, e que aí eu posso ter uma expectativa de ter uma rentabilidade melhor, certo? Porque não faz sentido eu correr um risco de crédito maior para ter uma perspectiva de rentabilidade menor, certo? A não ser em alguns outros fatores que contrabalanceiam outros tipos de risco que a gente vai falando também. Então, aí você pensa assim, ah, então ok, então eu coloquei lá no tesouro o livro de risco, tá bom. Aí o americano, ele olha e fala assim, ó, mas eu tenho aqui o título americano, né? Então, qual é o mais arriscado? É o título americano ou o título brasileiro? É o título brasileiro, sem dúvida alguma. Então, ele pode comprar lá um negócio que vai dar renda para ele, sei lá, 0,5%, 1% ao ano, ao ano, por quê? Porque o risco de crédito é tão baixo, mas tão baixo, né, tão inferior, que tem essa diferença de taxa de juros. Aí você pensa assim, nossa, mas o Brasil, o COBE tem 11 e os Estados Unidos é 1 ou meio? É, aí você fala assim, não, mas por que o Brasil então não vem para 6, para 5, né? Por que tem que ter essa diferença? Ah, porque tem a Inglaterra, tem a Dinamarca, tem a Suécia, tem a Noruega, tem a Austrália, tem essa galera toda que está na frente na percepção de risco. Então, o risco de crédito do Brasil está atrás dessa galera toda aqui, então ele vai começar aqui. Porém, para quem está aqui no Brasil, ele é o risco soberano, é o menor nível de risco disponível aqui nos nossos investimentos locais, perfeito? Então, esse é um ponto aí para a gente ter em mente. Primeira coisa que eu tenho que saber, qualquer modalidade de investimento em renda fixa, em renda fixa existe o risco de crédito, que é o risco da instituição não me pagar. Como eu me protejo do risco de crédito? Como eu me protejo disso? Primeiro, eu posso ir para o Tesouro, onde eu tenho o menor nível de risco, né? Embora não estão fazendo barbeiragem lá, mas enfim. Eu tenho o Tesouro e aí eu tenho os bancos, normalmente banco maior, menor risco, certo? E aí, como é que eu me protejo se eu quero ir para um banco menor? Eu procuro a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito que protege os investidores em várias modalidades de investimento, em até R$250 mil, então eu me protejo do risco de crédito dessa forma, tá? Então é uma forma de eu melhorar a rentabilidade, protegendo o risco de crédito. Outra forma, eu ter títulos de várias empresas, desculpa, de vários bancos em renda fixa, vários CDBs, várias LCIs, eu também diversifico o risco de crédito. Por quê? Porque não vão todos quebrar ao mesmo tempo, digamos assim, se acontecer um problema, né? Então eu consigo trabalhar esse risco de crédito por meio do uso da proteção de um mecanismo de segurança, como o Fundo Garantidor de Crédito, que protege em até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, ou em alguns instrumentos, né, para investidores mais qualificados, protege até R$250 milhões nas chamadas DPGE, né? Depósito com garantia especial, tá? Então você tem essa proteção que você pode buscar para ficar ali protegido. Então você tem duas alternativas de mexer no risco de crédito e melhorar a sua taxa de investimento. Indo para o banco menor, procurando a garantia do FEC, ou diversificando em produtos também, para poder você ficar blindado com relação a qualquer outra situação disso. Então esse é o chamado risco de crédito.